Um abraço pra todos os flogueiros desse Brasil, o Dibol! Vem comigo! Eu já inserei meu caminhão, polo e rodo isso aqui na mão A nave tá arrumada, aliança celular na mão Vendo aonde os flogueiros tão, já registra a caminhada Até aí tá tudo bem, mas agora ela vem com uma esconderta errada Jogou a minha chave no chão, falou ela ao caminhão Essa mina tá enrolada e adeus meu amor Sabe pra onde eu vou? Tô voltando pra estrada, minha segunda casa Da grega com os amigos e do horário pro Ceasa Tô voltando pra estrada, minha segunda casa Da grega com os amigos e do horário pro Ceasa E a do meu amor No Ceasa eu vou Lutar sempre, vencer, talvez, mas desistir, jamais, migão! Até aí tá tudo bem, mas agora ela vem com uma esconderta errada Jogou a minha chave no chão, falou ela ao caminhão Essa mina tá enrolada e adeus meu amor Sabe pra onde eu vou? Tô voltando pra estrada, minha segunda casa Da grega com os amigos e do horário pro Ceasa Tô voltando pra estrada, minha segunda casa Da grega com os amigos e do horário pro Ceasa E adeus meu amor Pro Ceasa eu vou Tô voltando pra estrada, minha segunda casa Da grega com os amigos e do horário pro Ceasa Tô voltando pra estrada, minha segunda casa Da grega com os amigos e do horário pro Ceasa E adeus meu amor Do Ceasa eu vou Do Ceasa eu vou Do Ceasa eu vou Amém